Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Quem estiver ouvindo pelo podcast, sejam muito bem-vindos igualmente. Amores, hoje a gente vai falar sobre os karmas que a gente cria na nossa vida e que a gente mantém achando que é a nossa problemática. Essa, né, tem o problema no amor, tem o problema no dinheiro. E aí faz mil terapias para desenroscar, para tirar os nós e não consegue. Não tem Cristo que faça com que você resolva essa questão da tua vida. Amores, eu fiz um atendimento recentemente de Eu Superior e a minha querida paciente, ela foi orientada dessa forma, de que ela estava mantendo um karma na vida dela e que ela já podia ter superado isso há muito tempo, mas que ela não tinha superado porque ela estava mantendo esse karma. Será que é o teu caso? Será que esse problema na tua vida só não se resolve porque você está mantendo esse karma na tua vida? Senhor, vamos desenroscar isso hoje. Roda a vinheta. Amores, vamos lá. Eu vou até sentar direito aqui, me esticar, porque, olha, esse assunto, ele dá pano para a manga, para a laranja e para o limão. Vamos lá. Karma. O que é karma? Lei do retorno. Meu destino. Vim para essa vida para sofrer. Eu estou rindo, mas é de nervoso. Porque a gente mantém esses enroscos na nossa vida sem necessidade. Só que demora para vir alguém aqui no YouTube contar para a gente, né? Que é sem necessidade. Dri, mas você não está entendendo, Dri. Eu estou com a minha vida amorosa enroscada desde que eu nasci porque o meu pai e a minha mãe piriri, pororó, piriri, pororó. Ou porque, Dri, eu fiz um atendimento de registros acásticos ou porque eu fiz o meu mapa natal e me disseram que eu carrego de uma vida de 1715 que eu fui não sei quem, muito cruel com não sei quem e eu estou pagando meus pecados até hoje. Ou Dri, porque na religião que eu sigo ou na religião que os meus pais seguiam me diziam que eu era uma pessoa estragada e que eu não ia ter dinheiro porque dinheiro é por causa disso, disso e disso. Vamos fazer um exercício juntos? Vamos, vamos. Então tá, se você está aqui você está pronto para limpar isso, meu amor. Vamos pegar um saquinho imaginário. Vou pegar o meu saquinho imaginário aqui, tá bom? Ó, ó, tem um saquinho imaginário aqui, ó. Pega tudo isso, tá? Religião, situação de pai e mãe, teus erros do passado, teus erros de outra vida, as vivências de todos os seus ancestrais, todas as suas crenças, memórias, vivências, conscientes ou inconscientes. Pega aqui, ó. Joga tudo aqui dentro, joga. Pode, Dri. Dri, você quer que eu... Eu estou aqui no ônibus vendo teu vídeo, escutando teu podcast, vou jogar no teu saco imaginário, esses troços, tudo. Joga, meu amor. Dá de louca. Você quer continuar vivendo essas encrencas na tua vida? Acho que não, né? Então, joga tudo aqui, ó. Bota aqui, ó. Joga aqui. Vamos jogar esse negócio no lixo. Joga tudo aqui, ó. Jogou? Pronto? Dri, não tenha consciência de tudo. Não precisa ter. Só faça a intenção de jogar o que você sabe e o que você não sabe que está atrapalhando você de resolver essa questão na tua vida e viver o seu máximo de felicidade em todos os aspectos da tua vida. Joga aqui, agora, no lixo. Jogou? Muito obrigada. Vou amarrar esse saquinho bem amarrado. Jogar para a luz divina. Transmutar em amor incondicional agora. Pronto? Ótimo. Dri, só isso. Você está doida? Eu funciono desse jeito. Do jeito fácil. Se você quiser vir para a Vida Fácil junto comigo, vamos. Tá bom? Amores, sabe do quê? Fazendo esse atendimento dessa querida me trouxe consciência para várias outras coisas. Para várias pacientes minhas, inclusive, que têm esse histórico de que Dri, a vida inteira, eu sofri nas questões de ordem amorosa. ou, né, porque no caso dela foi isso, mas pode ser de ordem financeira, pode ser de ordem de você quer, sei lá, quer engordar ou quer emagrecer e não consegue se resolver com a tua autoimagem. Ou a tua carreira. Você já mudou de trabalho, já se formou em 20 coisas diferentes e não se encontra na vida, né? Qual karma que você acredita que você tem? E, amores, assim, com muito respeito às nossas crenças, com muito respeito à forma como nós somos criados e educados, com muito respeito às nossas vivências de outras existências, ou que tenham vindo, né, no nosso DNA, através dos nossos ancestrais. Não importa. É com muito respeito. É com muita honra a todas essas memórias e vivências. Mas, assim, você vai continuar sofrendo só para honrar? Quanta coisa a gente continua sofrendo, né, pagando pecado só porque você está honrando alguma coisa? Já deu. Qual que é o princípio do erro? Que a gente aprenda. Certo? Então, se você já trouxe para a consciência que você tem uma dificuldade e que você está trabalhando para superar aquilo, por que você está se mantendo nesse lugar de que tenho que pagar meus pecados? Eternamente? Gente, pelo amor de Deus, né? Então, sim, eu honro meus antepassados, eu honro as minhas vivências, eu honro as minhas crenças, mas o meu trabalho é expandir, é transmutar, é ser cada dia melhor para mim e para o mundo como consequência. Então, amores, trazendo um pouquinho, né, claro, respeitando o atendimento dessa minha querida paciente, mas eu senti no meu coração muito forte de trazer esse tema para nós, porque pode ser útil para muita gente. Pode, você me ouvindo pode falar, nossa, Adri, mas é tão óbvio, né, por que a gente não pensa nisso? Porque às vezes a gente não pensa. A gente pensa tanto que a gente não pensa de uma forma assertiva, né, esse é o problema. Então, essa minha querida, ela é uma pessoa muito inteligente, muito culta e muito trabalhada, né, tanto que ela já fez milhares de terapias para sanar as questões que ela tem de ordem, né, do relacionamento amoroso. Mas é como se nada do que ela fizesse conseguisse levar ela para esse patamar de ter uma vivência amorosa em que ela se sinta inteira, completa e maravilhosa. E claro que no caso dela, né, gente, quando eu faço uma sessão de eu superior, a gente trabalha muita coisa. Eu estou pegando um fragmento bem pequenininho, porque esse insight eu achei que fosse servir para muitos de nós. Mas, no caso dela, a gente fez um monte de trabalho, de vida passada, várias coisas que o eu superior dela trouxe. Mas a parte que eu quero compartilhar para nós é essa parte de que o eu superior dela me mostrou que ela estava mantendo um karma que nunca existiu. Então, pelo fato dela ter vivido experiências passadas negativas e nocivas no que diz respeito, né, de relacionamentos amorosos, por mais que ela se trabalhasse, né, para manifestar uma alma gêmea, para manifestar um relacionamento afinado, amoroso, né, com tudo aquilo que ela queria viver na vida dela, ela só não estava conseguindo fazer isso ainda, não era por falta de terapia, não era por falta de autoconhecimento, não era por falta de trabalho, mas era por culpa. Porque em algum momento, dentro de algum, algo que alguém falou para ela, ela enfiou na cabeça que era o karma dela. que ela veio nessa vida para viver, para sofrer, ou para superar a questão de autoestima e de relacionamento amoroso. E quando a gente vive o nosso dia a dia com a sensação de que estou errado, de que tenho essa dificuldade, o que a gente vai manifestar? Mais disso, né? Então, é como se ela estivesse manifestando, e foi interessante, porque no caso dela, o eu superior dela me mostrou várias pessoas queridas e maravilhosas que estavam chegando na vida dela, só que ela estava negando. E claro, não era de propósito, né? Mas era como se ela encontrasse pela em ovo em cada novo encontro que ela fazia, porque o inconsciente dela estava afastando do tipo, ah, não, esse ainda não está perfeito, não, esse ainda não está perfeito, não, esse não está bom ainda. Amores, relacionamento, ou dinheiro, ou saúde, ou o que quer que seja, a perfeição do ego é uma sabotagem gigante, né? Ah, eu estou tentando melhorar meus relacionamentos amorosos, mas esse que eu encontrei tem chulé. Ah, mas esse que eu encontrei tem uma ex-namorada recente. Gente, sempre vai ter alguma coisa, hoje somos imperfeitos também, né, nesse sentido do ego. Então, a gente se sabota, porque inconscientemente a gente acredita que está pagando pecado, que está pagando karma, que fez sei lá o que na vida passada, e por mais que você tenha feito mil terapias, meu amor, se você no teu inconsciente, você tem esse programa de que você precisa ser punido porque você errou, você vai manifestar situações de insucesso, para confirmar o que o teu inconsciente acredita a teu respeito. Então, calma, respira, tá? Antes da gente chegar na solução, a gente precisa tomar consciência. Qual é o karma que você acredita que você tem na tua vida? Dream, a vida inteira está zoada, para não falar um palavrão, está zoada. Você está falando dessa tua paciente aí, no meu é amor, é dinheiro, é saúde, é carreira, é tudo zoado. Ó, meu amor, se você é desse time, primeira coisa que eu falo, pegue esse canal que tem vídeos desde 2014, ô, meu Deus do céu, quase 10 anos, né, de vídeo aqui para você. Vai assistir um monte, tá? Porque o que não falta nesse canal é vídeo para te tirar deste lugar de sofredor, de que tudo na minha vida está zoado, tá? É impossível, gente. Tudo bem que você pode estar com vários problemas, mas assim, você ter esse olhar de que está todo zoado, tem nada de bom, vai fazer um retiro de si mesmo e sai dessa sintonia pelo amor de Deus, tá bom? Vai ver os vídeos aqui do canal que vai te dar um up. Depois, né, se o teu caso é, Dri, tenho isso e isso na minha vida que eu sinto que é um karma, Dri, mas Dri, de verdade, sabe, desde que eu nasci isso é um problema para mim. Meu amor, está tudo bem. Pode ser que você tenha, né, que isso veio de vidas passadas, pode ser que isso veio da tua gestação, de quando você estava na barriga da tua mãe, pode ser que você aprendeu isso com seus pais e que isso está de longa data aí na tua vida, mas até quando você vai ficar identificado com essa persona dentro de você? Porque, meus amores, o nosso ego, ele vive com base no apego e ele se apega às identificações, né? Eu sou a fulana que dorme e acorda sabendo que tem um karma na vida amorosa. Eu sou o ciclano que, por mais que trabalhe, tem sempre dificuldade de expandir a vida financeira. Eu sou aquela que usava óculos e era gordinha da escola e me sinto feia até hoje e preciso nascer num corpo diferente para me sentir sedutiva. O que você está ganhando com essa identificação? Eu vou dar uma sugestão. Podem ser infinitas coisas, né? Eu precisaria fazer um atendimento individual para saber o teu caso. mas eu acho que essa sugestão ela já pode te trazer um pouco de luz aí. Essa identificação. Ela pode ser uma parte do teu ego, a parte perfeccionista que todos os egos têm, tá? Dri, eu não sou perfeccionista. Não, na tua essência você não é mesmo, mas o teu ego, meu amor, de todo mundo é. Por quê? Porque o ego é arrogante. Não é arrogante porque ele é malvado. Ele é arrogante porque ele é inseguro. Então ele tem tanto medo de perder as características dele, ou ele tem tanto medo de sair do poder, que ele é arrogante. E ele exige de você perfeição. E daí que a gente não suporta encarar os nossos erros e as nossas fragilidades. Então, a gente acaba manifestando situações onde a gente fica agarrado, identificado a essas dificuldades. Ah, eu tô tentando melhorar, Adri, no relacionamento amoroso, mas eu só arrumo encrenca. Será que é tão ruim assim essas pessoas que você tá encontrando? Ou será que o teu nível de exigência tá forte demais? Porque ele tá vindo do ego e não do amor. Não tô dizendo que você tem que aceitar qualquer coisa, mas o que eu quero dizer é, é bem provável que as pessoas que você encontre, elas tenham um passado. É muito provável que elas tenham características que te incomodem. Somos seres humanos. Você também tem um passado, você também tem características que incomodam o outro. Porque somos diferentes e tá tudo bem. Isso é vida. Se num relacionamento amoroso a gente não tá pronto pra isso, amores, a gente não pode ter um relacionamento amoroso. Ou na questão do dinheiro. Será que você não é bom com dinheiro? Será que você não manifesta dinheiro? Ou será que você tá tentando lidar com teu dinheiro do jeito que aquele economista magnífico que faz um podcast incrível diz que você tem que fazer daquele jeito? Meu amor, se você não é economista, você não precisa talvez lidar com teu dinheiro desse jeito. O jeito que você faz já tá certo. Se você se absolver dessa cobrança de como você lida com teu dinheiro, talvez você repare que o dinheiro que você tem na tua conta ele vai começar a multiplicar. Porque enfim você olhou com bons olhos pra você na lida com teu dinheiro. Você não precisa fazer perfeito como teu ego tá pedindo pra que você faça. as situações elas não precisam chegar prontas na tua mão. Você só precisa ter boa vontade de se abdicar dessa ideia de karma de que você tem que sofrer o resto da tua vida porque isso é um problema muito grande. Você precisa começar a se identificar com a possibilidade de ter sucesso nessa área da tua vida em todas as áreas mas que isso pode ser diferente da tua idealização ou diferente da idealização que fizeram pra você. Presta atenção nisso com muito carinho, tá? Muitas coisas que a gente não supera meus amores é porque a gente tá se enfiando num karma inconsciente desnecessário. Tenho duas essências florais pra te recomendar hoje, tá? Eu vou até anotar aqui pra não esquecer de deixar aqui embaixo. A primeira delas que é uma grande conhecida desse canal é o pine, né? Que é o floral da sensação de que eu faço, faço, faço mas nunca é o bastante. É do réu eterno, né? Aquele que se coloca na cadeira do réu e não sai nunca mais. Por algum motivo a gente acha que se punindo a gente se poupa de ser punido pela vida. Você é a vida. Se você já tá se punindo você já tá se punindo. Sai desse lugar, tá? O pine faz com que a gente se absorva que a gente se sinta em paz que a gente passe a ver a vida com outros olhos. Daí sim a gente consegue se abrir pras soluções pras resoluções e pras vivências que a gente trabalha tanto pra manifestar. Tá bom? O pine é um grande floral da manifestação. Porque a gente se coloca no canal de Deus e não nesse canal de julgador. Tá bom? E o outro que eu acho que é interessante pra esse tema de hoje é o górse. O górse é o floral pra aquele que perdeu a fé. Por que que eu acho ele interessante pra esse tema que eu trouxe hoje? Porque muitas vezes a gente não consegue resolver essa questão problemática da nossa vida porque o nosso ego tá tão agarrado ao problema. Ele tá tão identificado a você ser essa pessoa que tem dificuldade financeira que tem dificuldade amorosa que tem dificuldade de perder peso que tem dificuldade pra se encontrar na carreira. A gente se identifica tanto com esses karmas que a gente não consegue mudar porque de verdade a gente não acredita. É tão nova pra gente essa ideia e é tão distante pra gente essa ideia de ser uma pessoa diferente com sucesso nessas áreas da vida que é como se a gente nem fosse tentar ir para este patamar tamanha desidentificação com o sucesso nessas áreas. Então eu recomendo muito a essência floral GORSE o GORSE faz com que a gente retome a fé e se abra pra uma identificação diferente dessa negativa e nociva que temos a nosso respeito ou a respeito de alguma área da nossa vida. Que tal? Que tal? Quintal como diz a Nina Quintal Então, amores pensem aí com muito carinho tá? Se você precisar de ajuda faça os florais né? Eu sempre falo só pedir na farmácia mais próxima a você de homeopatia ou uma loja de produtos naturais ou pro terapeuta floral mais próximo a você faça a misturinha pode pôr o PINE e o GORSE junto ou outro floral vai no meu site que tem todos os florais pra vocês estudarem adrianassouza.com.br faça um floral pra você desempacar o desempacamento que você se coloca nessa vida tá? Dri, queria tanto ser terapeuta floral sou tão apaixonada pelos florais venha meu amor o colegiado da vida está com as portas abertas o colegiado da vida é um colegiado da vida é uma grande comunidade onde a gente passa por todas as essências florais a gente se trabalha modéstia à parte se existe uma escola de autoconhecimento nesse mundo é o colegiado da vida tá? com o plus de você se formar terapeuta caso você queira você não é obrigado mas dentro do pacote do colegiado da vida você se forma terapeuta porque tem todo o curso técnico de terapeuta floral lá se você quiser tudo isso Dri, tudo isso tá de portas abertas e você começa hoje vamos? venha colegiadodavida.com.br mas se assim começa minha paciente querida você quiser uma orientação do teu eu superior estou também com a agenda aberta para os atendimentos AdrianaSouza.com.br barra eu tracinho superior só você fazer o seu pedido que dentro do prazo eu te entrego o teu tratamento que é de verdade um divisor de águas na nossa vida tá bom amores? então é isso deixa aqui nos seus comentários o que você sentiu dessa nossa troca de hoje compartilha com as pessoas que você conhece que estão atoladas no karma sem nenhuma necessidade de estarem atoladas no karma tá bom? vamos ajudar a desatolar as pessoas dessa vida tá bom? e se você sentir de fazer uma grande contribuição pra mim dá um joinha pra esse vídeo porque dessa forma o youtube distribui pra mais pessoas e assim a gente ilumina mais esse mundo tá bom? se você tiver a sua questão pra que isso se transforme num vídeo deixa aqui nos comentários ou me escreve por e-mail contato arroba adrianasouza.com.br um beijo meus amores e a gente vai se falando tchau, tchau tchau